A boa reposição também com os pés, né Guarda? Vem o Brasil, a enfiada de bola é boa, Gabriel abriu o espaço e bateu! Gol! O do Brasil! Gabriel Camigou para abrir o placar para a seleção brasileira! O freg para o Lucas Silva dominou, abriu a jogada, vem o chute do Luan, desviou! Gol! O do Brasil! Luan, cabeça número 9! Com um minuto do segundo tempo, o Brasil amplia! E outra assistência!